Bom pessoal, vamos lá então, segunda parte do vídeo, em que eu vou remover esse analógico. A primeira parte do vídeo eu já mostrei essa, ou melhor, a primeira parte foi como desmontar o controle, a segunda foi como remover a primeira parte, agora a terceira parte, ou a segunda só da parte de manutenção do controle, eu vou remover esse analógico aqui, que é o do lado direito, e do lado de cá então ele não tem nada impedindo como havia desse lado. Então agora eu vou colocar a placa nessa posição, que vai ficar mais prático para eu poder trabalhar. Vou então passar a pasta nos contatos, para ficar mais fácil de remover esses pontos de solda, pontos de estanho. Pronto, passei até pasta demais, vou tirar o excesso. É isso aí, vamos lá então. Então voltando aí com o sugador de estanho, limpando a ponta, meu ferro de solda, na realidade da minha estação, que é essa aqui, eu vou começar a fazer a remoção dos pontos de solda do outro analógico. Então vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Bom, é isso aí. Vamos ver se eu já consigo remover, então, esse analógico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver qual ponto ficou faltando ainda. Deixa eu ver qual ponto ficou faltando. Tem um pontinho aqui chato para sair. Deixa eu ver qual ponto ficou faltando. Deixa eu ver qual ponto ficou faltando. Acho que já chegou. Então vamos confirmar. Os pequenos acho que já saem todos. Deixa eu ver qual ponto. Aqui o meu ferro está na faixa dos 460 graus. Se for parar para analisar está quente até demais. Mas no meu caso eu estou fazendo rápido. Olha lá. Os que estavam dando trabalho para tirar eram as pernas que seguram o botão. Não eram nem tanto os terminais que dão o contato dos acionamentos. Que é o que normalmente acontece. Isso aqui que é o que costuma dar trabalho para a gente na hora de sair. Opa. Quase vai para o chão. É isso aí pessoal. Então consegui remover o outro analógico. Mostrando então os dois analógicos defeituosos. Vou deixar eles de lado aqui. Pronto. Aqui para ficar na vista do pessoal. A placa sem os dois analógicos. Removidos. Bonito. Ó. Podem ver aqui. Todos os pontos de solda. Eles estão em perfeito estado. Dos dois analógicos. Perfeitamente né. Bonitos. Agora eu vou pegar os analógicos novos. Esses aqui eu comprei na internet. O que eu comprei ele vem embalado dois a dois. Então eu vou retirar essa fita que passaram em volta. E agora eu vou colocá-los no lugar dos defeituosos. Só lembrando que os dois defeituosos eu deixei ali e os dois novos estão aqui. Então agora eu vou colocar o primeiro. Deixa eu ver a posição correta dele. Esse entra nessa posição. Olha só. Já veio tudo certinho na placa. As pernas. Tudo certinho. Vou dar só o primeiro pontinho de solda para segurar na placa. E agora eu vou colocar o outro analógico. Deixa eu aquecer de novo o ferro que eu diminui a temperatura dele. Pronto. O primeiro está soldado. Legal. Agora eu vou limpar a ponta. E colocar o próximo analógico. Então eu vou observar a posição correta. Podem ver que ele tem o desenho aqui em volta. Então eu vou pegar essa voltinha aqui onde fica esse botão. E vou encaixar aqui. Deixa eu ver. Parece que tem um pontinho aqui que... Não. Está certo. Por que não quer encaixar? Pronto. Perfeito. Então. Ele está todo encaixado aqui então no lugar dele. Aqui atrás como vocês podem ver. Todas as pernas certinho. Agora eu vou soldá-lo. Está feita a solda. Legal. Agora é só finalizar a solda. Quanto a solda eu creio que vocês não tenham nenhuma dúvida a respeito. Mas eu vou parar o vídeo por aqui. E se alguém tiver dúvida em relação a solda. O próximo vídeo é para isso. Não deixem de se inscrever no canal. Dúvidas que vocês tiverem. Só perguntar. Sugestões que só fazer. Se tiver ao meu alcance. Farei o vídeo para ajudá-los. Então. Até o próximo vídeo. Ou até o próximo vídeo. Abraço. Tchau.